Música A Feira Erestim Direto das Lojas aconteceu do dia 7 ao dia 10 de setembro e contou com a participação de 39 lojas. O evento também contou com o Festival de Food Trucks. De acordo com o balanço, as vendas alcançaram a cifra de R$ 438 mil. A feira foi uma realização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a CDL Erestim. De acordo com o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Altemir Barpe, os comerciantes estão querendo se inscrever para a próxima edição, porque para eles a feira agregou bastante. Segundo a presidente da CDL Erestim, Lindanir Canelo, todos os objetivos foram alcançados, pois a equipe conseguiu disponibilizar um evento de qualidade, com bons preços. E a presença do público foi constante em todos os estandes e chegou a mais de 11 mil pessoas nesses 4 dias. E a presença do público. Legenda Adriana Zanotto